Fala galera, Cassi na área, voltamos aqui com o Need for Speed Payback, eu tô aqui com o Porsche Cayman do Tyler Esse Porsche bem bonito aqui que a gente pegou direto do Need for Speed Monster Hunter de 2005 Eu alterei a roda aqui, ficou uma mais parecida com a do carro lá, toda branquinha, top demais, o aerofólio também tá top Só o carroceria mesmo, a parte do para-soque frontal, traseiras, laterais, que eu não mexi mesmo, que eu gosto dele mais original assim Bass, tamo aí, com a nossa versão do Cayman, e hoje vamos continuar as corridas aqui do Tyler, ainda faltam umas duas, eu acho, do Vale Amber contra o Galo Então, vamos direto pra lá, já aproveitando aí, já deixe sua avaliação aí no vídeo, comente o que você achar do vídeo também Se você é novo aqui, não deixe de se inscrever, beleza? Ai, tá bom, aqui, confronto no Vale Amber, vamos ler Ó, o recomendado é 260, o nosso Porsche tá 274 Esse 319 aí é o da Jazz Então, vamos lá, apesar de hesitar em enfrentar a casa Galo vai encarar você em uma corrida mano a mano, caso você vença a equipe dele em uma corrida no Morte de Vale Amber Então, vamos iniciar aqui mano Aposta paralela, termina o evento em até 4 minutos e 40 segundos Nossa, então a corrida vai ser longa hein Eu estou terminando com a sua equipe, eu venho com eles, você me torna, mano a mano Você vai caminhar? Por que você senta lá falando? Eu tenho isso Rajada, fantasma, tem uns carros da hora aqui, em Coringa, Coringa a gente já enfrentou Penumbra também, Mamba Negra também Tá, isso aqui é uma corrida de sprint 12km Saudade de fazer uma corrida no Midim Tava fazendo só as missões da Jazz lá, que é de perseguição e tal né E as do Mack, que era de Drift É corrida também, mas corrida sim é outra coisa né mano Mas sprint é outra coisa Ai meu Deus, passar no meio do posto de gasolina Nossa, perdi um tempinho ali Vamos lá, ai Vou voltar aqui, eu fiquei um tempinho sem gravar Need for Speed Acho que umas duas semanas Eu tava meio que sem tempo E esses dias eu fui gravar e meu computador tava travando muito mano Não sei porquê, daí eu deixei quieto e resolvi gravar hoje aqui Ai, ai, ai Pra botar em dia Pega o Drift, João Esse carro aqui é muito bom velho, na moral Vou ficar com ele um bom tempo ainda Muito bom esse carro mano Delícia de carro Ai Ai, ai, ai Não pode elogiar mano Não pode elogiar Essas corridas aqui estão dando mais liberdade agora Pra correr um pouco fora Fora do asfalto mesmo né Mas não é muito recomendado não Porque o carro perde velocidade aqui Vai passar por um túnel ali Então vem primeiro, vamos seguir assim Deu uma boa distanciada agora Vamos tentar fazer a aposta né Eu acho que dá pra fazer essa aposta sim viu Eu acho que dá pra fazer essa aposta né Não 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 acredito Não 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 Bom Tive que iniciar a bagaça da corrida aqui Agora a aposta tá 11 mil Em vez de 9 mil A gente tá mais na frente agora Vamos tomar cuidado pra não perder o checkpoint A gente tá muito na frente agora A dificuldade do jogo não é nem os pilotos E sim o trajeto mano Esses checkpoints aqui são muito São muito filantras velho Porque Ó Passamos da parte que eu fiz merda Tem que ficar na frente Porque Mano Tem que passar por ele toda vez Cara Isso tira muito da liberdade O jogador Eu achei Acho que o maior ponto negativo do jogo É esses checkpoints Tira muito da liberdade Olha lá Olha lá Aqui eu tive que frear com tudo Pra aposar um checkpoint Você é zoado Perdi velocidade ainda Pra fazer isso Entendeu Bom Temos 1 minuto e 30 pra chegar Acho que dá pra fazer Dá pra fazer Eu tô muito na frente Disparei Terminando Vai dar tempo De boa Vai dar quase 1 minuto na frente Nossa Que lazarento Não vi esse cara Ai meu Deus do céu Não vai falar que eu vou perder Perder a corrida agora Perdi até o Quase engasguei mano Meu Deus Ainda bem que estão bem na frente Senão a gente ia perder a corrida ali Nossa Eu ia dar um rage Violento Se eu perdesse a corrida ali Mano Caramba Conseguimos o desafio aí Do autolog Tempo de chegada Foi Bem Quase 1 minuto Lá 11 mil Era 9 mil antes Tive que iniciar 30 milzão Pegar o speedcard Meio aí Freios Vamos ver se vale a pena Ganhei um pouco de cavalos Mas perde 0 a 100 Mas 0 a 100 Esse carro aqui não é muito importante Não Vamos equipar Missão no Vale Ember Cumprida Falta a última missão Agora hein Manos The last one Belegação Remessa padrão Não Não Oh você está Estou assustado? Big bag Galo Você não pode nem Toma Taler Morrigan Eu sei o que você quer fazer Mano Mas a casa tem tudo A escração A escração A escração A escração É só para a show Então eu vou Colar um Um show A escração A escração A escração Não pergunte a casa A escração A escração A escração Você realmente Acredita Não? Você vai Você vai Você vai A escração A escração É Ok Nós vamos Ressar Mas Estamos Estamos A escração Eu vou Dê uma Vida Para lembrar Quando Você está A escração Deve Tá A gente Conseguiu convencer O cara Para ir Com nós De onde Que é Deixa eu Ver aqui Tudo Nossa Lá Embaixo Poxa Que rola Em Cadê Aqui 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 Tá O carro Recomendado 280 279 Nossa Deixa eu Passar Numa Login Ali Nossa A gente Está Muito Longe Na verdade Nem Tanto Nem Está Aqui Nossa A corrida Iniciou Aqui Vocês Lembram A corrida Iniciou Aqui Terminou Aqui Corrida Grande Da Preula Vou Passar Nessa Loja De Autopeças Para Dar Uma Tunadinha No Carro Vai Da Frente Oxe 7km Caramba Rolesão Ah não 7km É o Bagulho Que está Marcado Aqui Deixa eu Tirar Ele Senão Vai Me Confundir Não Quero Tirar Como é que Tira o X mesmo Não Lembro Remover Ponto De Rota Tá Agora Vou Marcar Para Oficina Esse carro Está muito Da hora Foi muito Fácil Aquela Corrida Ali Eu Estou Jogando Na dificuldade Média Eu Acho Uma Dificuldade Tranquila Para Jogar Não Passar Muito Estresse Não É Mesmo Aliás O jogo É Para Se Diver Não Passar Estresse Agora Se Online Daí Jogaria No Difícil Para Aprimorar É Óbvio Mas Como Não Jogo Multiplayer Então O Médio Está Tranquilo Meu Deus Congratulation Para De Nossa Dá Uma Travadinha Do Nada Esse Jogo Tá Ô Loco Esse Freio Aqui É Bom Mas Olha A Capacidade Nitro Que Eu Perco Muito Muito Nitro Perco Deixa eu ver Se tem Algo Para Trocar Aqui Turbo Velocidade Ah Eu Perder Nitro Do mesmo Jeito Que Merda Vamos ver Cabeçote Americana De novo Aceleração 15 15 É bom Esse aqui É não Perco Nitro Vamos Por E aqui Eu acho Que eu Vou Por Esse Freio Aqui Mesmo Perder Capacidade Nitro Porque Vai Melhor Bastante O Resto Bastante Mesmo Ah Eu posso Por Esse aqui Não Vou Perder Pontos Ou E Esse aqui Perco Frenagem Vou Por Esse Nitro Aqui Vamos Apelar Vamos Apelar Agora Vamos Para Corrida Contra O Galo Meu Deus Marca Aqui Já Vamos Dar Uma Treinadinha No Carro Aqui Vamos Ver Se Diferenciada Já É O Nitro Ficou Um Pouquinho Abaixo Mas O Resto Tá Muito Bom Chegando 300 Com Facilidade Nossa No Túnel Eu Sempre Travo Um Pouquinho O Jogo Computador Bichado Aqui Não Essa A Próxima Galo Mano Mano Ele Devagarzinho Na contramão Tô nem Vendo Galo Mano Mano Sprint Recomendado 280 301 É o Nosso Porsche E Você Conseguiu Arranjar Uma Corrida Mano Mano Contra Galo Como Nos Velhos Tempos É Hora De Mostrar Que Você Não É Mais Criança Se Conseguir Impressioná-lo Talvez Ele Te Ajude A Afrentar A A Enfrentar A Casa Então Vamos Iniciar Oh 15 Mil Caralho Vai ser Difícil Essas Aqui Geralmente Eu Não Consigo Não Dois Esporte Vamos Lá Uma Sprint Zona Aqui Faz Antes A Uma Sprint Contra Um Chefinho Já Bati O Carro Pera Iniciar Né Sempre Vale A Pena Eu Não Vou Conseguir Fazer Essa Aposta Certeza Que Não Mas Podemos Tentar Nossa Percebi agora que eu não troquei minha placa ainda Tá O nome de Payback Ainda 19 Km Vocês acham mesmo que eu vou conseguir correr 19km sem bater em nenhum carro Impossível Ah se eu bater de novo eu não vou voltar não mano Na moralzinha Eita porra Ai 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 Ah bati Ah foda-se a aposta Vamos correr Frescura de não bater em carro Vem ai Acabo sentando cuidadoso e acabo deixando a corrida de lado Yo O Jeff ainda está rodando com vocês? Tanto 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 Por que? Sim Eu estava pensando sobre a época que ela foi seca Lembra disso? Provavelmente não deveria ter tentado pegar ela então Ah? Olha isso Olha a freada que eu tive que dar para não perder o checkpoint É zoado né velho É zoado né velho É zoado É zoado Ainda está tomando esses turnos difíceis que eu vejo E lembra de roubar o camaro do seu pai no turnos tipo assim no barrio? Ha ha Eu ainda lembro você tomando a blada por isso Eu era o único que poderia sair com coisas assim É zoado É zoado É zoado É zoado E esse nome Onde ele até veio? É zoado Lembra quando o RAV trouxe essa nova Chevy? Você estava muito curto para pegar seu chão no pedal de gas Foi adorável Ele estava adorável Lilltai Acabou Ok ok Eu acabei de ter Acabou Aqui está o carro Aqui Certo 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 Tô metade da corrida ainda Aposta já era uma aposta muito difícil daí Eu sou o maior barbeiro velho Como é que eu vou fazer isso? Sacanagem né? Devia ter aceitado Mas eu tenho esperanças né? Como é que eu conseguisse? E aí? Uma graninha da hora né? Pô esse carro está chegando a 300 Fácil hein? Acho que dá para fazer aquela Aquele desafio lá do aerodromo né? Aerodromo ou aeroporto? Isso dá na mesmo De 300 por hora Eu não sei se dá para chegar a 300 por hora tão rápido ali mas... Se pegar um pouquinho de distância dá de boa Ai... Ai ó... Sou muito barbeiro velho Como é que o cara sabe que eu estou batendo aí? Eu estou lá na PQP Não dá para ver o mapa aqui? Pera aí Sabendo aonde que ele está Olha onde ele está velho Meu Deus do céu Estou sendo humilhado Acho que eu tenho que aumentar a dificuldade hein? Você sabe Só acho Esse trechinho aqui é muito da hora mano Para fazer drift Quando eu pego o Sylvia aqui mano É muito top Esse Porsche aqui faz um drift da hora também mano Na outra corrida lá que eu tive que iniciar Contra a galera do galo e tal Tem uns trechos ali de drift muito louco mano Um Porsche mesmo Já está terminando um quilômetro Quinhentos metros De boas chegada Quatro minutos Rapidão Vencemos o Galo Perdi a aposta paralela Ai meu Deus Tudo bem Não tem problema não Pegar o do meio Aceleração Não Acabei de pegar a aceleração Mas Dá uma oportunada no carro aí hein? Vamos pôr Missão cumprida Galo mano a mano Silver 6 Silver 6 Liga derrotada Novos carros Uhhh essa BMW é top hein? M4 Essa é boa Mais uma BMW M5 Boa também Essa é uma McLaren né? Mercedes Não é McLaren não É Mercedes Confundi Lembro que eu fiz um vídeo GTA 5 com o mod dela Não há uma corrida assim Não há muito tempo Você acha que eu posso fazer isso? Se você realmente vai fazer isso? Eu preciso você do seu melhor Nós precisamos você do seu melhor Você traz o melhor em mim Algumas pessoas estão lutando por você, Tyler Algumas pessoas pensam que você vai voltar a cidade Você algumas pessoas? Pode ser Pode não Até mais Até mais Little Ty Little Ty Tyler Morgan Eu te dou uma desculpa Oh, sim? Eu... Eu fiz algumas coisas para a casa Foi um erro Eu... Olha Katrina Você deveria ter sabido melhor Eu sei Eu vou fazer isso para você Te lo juro Quando o tempo vem Eu vou ter sua casa, Morgan Eu prometo Ou eu pego um desses colecionáveis aí Abandonados Acho que esse aqui é de... É off-road, mano Dá para usar ele para off-road Talvez eu pegue ele Para fazer o off-road com Tyler Com Tyler não, com Mac, desculpa Acho que eu vou dar uma olhadinha nesse aqui em off E trazer no próximo vídeo, beleza? Porque daí só falta as do Tyler para terminar... Do Tyler não, do Mac Estou confundindo os nomes É do Mac Falta do Mac Para terminar o capítulo, né? Então é isso aí, galera Acho que eu vou ficando por aqui O vídeo vai dar uns 20 minutos, mais ou menos A gente terminou as corridas com o Tyler No próximo vídeo aí a gente começa as de off-road, beleza? Então é isso Só se vocês tenham curtido o vídeo Se curtiu, não deixem de se inscrever, beleza? Então é isso aí Vejo todos vocês aí na próxima E... Falou! Até mais! Os pulos Tyler and Guile go way back to the barrio And their little reunion like would change the heart for Guile Tyler might even have a new ally in his fight against the house To this, the streets say, good job, little Ty Oh god, no, why? Little Ty? Little Ty? Whoa, Ty, I'll never let you live that one down God damn it Little Ty, haha, falow Boy Oh boy Oh boy Oh boy Oh boy Oh boy Oh boy Obrigado.